Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Joana, criadora aqui do canal Joplanta. Feliz mês de setembro, tá? Para cada um de vocês, cheio de luz, de muito amor, muita paz, tá? Para vocês, para a família, para os familiares e tudo que cerca vocês aí, muita paz e muita luz, tá gente? Me mostrar hoje duas plantinhas, algumas meninas lá no Instagram pediram para mim estar mostrando quando abrisse, né? Essa flor aqui, ó. Até coloquei nos stories lá. E se é de fácil, eu cultivo. Gente, é a planta que eu tenho aqui que nunca me deu trabalho nem com praga, nem com nada, apesar que eu faço a prevenção, tá? Eu faço minha prevenção aqui e se eu deixo no sol. Essa minha aqui fica no sol até meio dia, gente, mas eu fiz a adaptação antes, tá? E quando ela fica no sol, pessoal, olha lá. Aquela parte ali já está bem marronzinha, ó. E eu tenho ela na sombra. Ela na sombra, ela fica bem verde. É linda também. Quando abre essa flor, pessoal, ela tem um cheirinho, tá? Muita gente chama de cheirinho de carniça, mas não chega a ser carniça, não. E só a beleza também, a gente esquece do cheirinho. Aí senta mosquinha. Se vocês ainda não viram, não se assustem, tá? Quando vê mosquinha sentando, essas coisas. Isso é normal, é da natureza, é da própria planta, tá, gente? Então, assim, não se assustem com o cheirinho. Olha aqui, essa aqui não abriu ainda, mas olha que linda. Eu acho lindo. Eu começo a admirar, gente. Aí eu fico babando, parecendo um menino querendo sorvete, né? E bala. Olha aqui, que tamanho dessa, o tamanho dessa. Muita gente chama ela de, né, de estapele, cacto, estrela. Eu comprei ela como estapele. Agora eu não sei se é cacto, se é suculenta, gente. Essa informação eu não sei dar certinho, não, tá? Olha aí, gente, que gracinha que tá. Né? Tá numa bacia bem grande, gente. Olha aqui, essa aqui também não abriu, não. Aqui no meio eu joguei um sedum, um voodoo, que ele tava caidinho ali. Olha lá. Ele tá bem bonitinho, vou deixar. Vamos ver o que vai virar aí no meio, né? Mas tá assim, tá numa bacia de plástico. Eu uso demais, tá, gente? Eu reaproveito aí pra estar ajudando o nosso meio ambiente. A nossa casa em comum. Independente de política, de religião, vamos focar em ajudar o nosso meio ambiente, né? Nossas futuras gerações aí. Que o nosso planeta, que é o nosso planeta Terra, pede socorro. Aqui é a estapele, né? Que eu comprei como estapele. Tá assim. Vou virar devagarzinho pra vocês verem. Ela tá assim, na bacia grande. Essa bacia tem mais de 30 centímetros, tá? Essa aqui já tá murchinha. Olha que linda, gente, que tá. Meu gato caiu em cima esses dias, quebrou as pontas. Aqui é assim, é gato, é planta. E eu gosto de todo mundo, então tem que conviver todo mundo junto. Mas de vez em quando eles aprontam aí comigo. Mas eu não ligo, não. Olha que coisa, é natural. Linda, né? Que tá. Aí aqui, gente, essa outra bacia aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É a huérnia. Comprei como huérnia. Estava cheia de flor, mas eu estava sem tempo. Mas eu vou mostrar ali, tem uma ainda ali, ó. Olha lá. É na cor marsala, pessoal. Olha que florzinha mais linda do mundo. Essa aqui também triscou, ela tá. Ela até quebrou um pedacinho dela ali, ó. A mudinha que tava soltando ali. Também tá na bacia grande, ó. E ela tá linda, ó. Ela tá crescendo. Linda, linda, né? Deixa eu virar pra vocês verem aí. Plantei uma mudinha nessa bacia e ela foi rendendo, pessoal. Só foi tomando conta da bacia. Essa bacia também tem mais de 30 centímetros. Essa aqui, ó, soltou. Ela solta fácil, ó. Mas é só plantar, tá, gente? Planta no vasinho aí. Que ela vai nascer novamente. Aí é onde o gato caiu também, ó. Caiu ali, quebrou aqui e aqui. Isso é o quebrando. Isso é o... Aí, ó. Essa aqui só ficou em cima e já saiu raizinha, ó. Ela é de muito fácil cultivo também, tá, pessoal? Não me dá trabalho nenhum. Ela vai soltar florzinha, coisa mais bonitinha. E não interessa onde vocês plantam, pessoal. É... E de qualquer jeito ela fica bonita. Eu tenho uma ali na sombra, no vaso de barra, tá? A coisa mais linda do mundo. Olha lá. Essa aqui eu rego uma vez na semana, tá bom? Para as pessoas que perguntaram se é de fácil cultivo, é de muito fácil cultivo, tá, gente? Tem problema com pragas? Pessoal, eu não tenho porque eu faço a prevenção. E as minhas prevenções aqui, que eu ensinei aqui, dá super certo. Muita gente tá fazendo também, dá super certo, tá bom? Quero até agradecer aí cada um de vocês, tá? Pelo carinho. E agora eu vou começar aí no cantinho de vocês, pessoal. Agora eu tô com um tempinho, tá bom? Hoje à noite eu quero começar aí no cantinho de vocês. Então, aí. É... Para quem perguntou, de muito fácil cultivo, Substrato. Substrato é aquele que eu ensinei aqui. Tem carvão, esterco, terra, casca de ovo. Eu mesmo faço minha torta de mamona, torta de mamona, tá bom? Faço essas misturadas aí, que pra mim dá muito certo. Porque muita gente critica substrato mais simples. Eu falo que não é simples, pessoal. Cada um tem sua maneira de cultivar e a gente tem que respeitar. Eu falo o seguinte, eu tenho uma maneira de falar o seguinte. Se você plantou sua planta e ela tá bem, aquele substrato é o certo. Entendeu? É a planta que vai falar. Eu falo que elas conversam com a gente. É desse jeito. Se elas não gostam do substrato, gente, elas ficam murchas, elas ficam feias, elas não se desenvolvem. É impressionante o tanto que elas choram. Elas choram e pedem socorro. Tem planta minha aqui que eu plantei carvão nesse substrato que eu falei pra vocês. Não deu certo. Eu coloquei esterco, areia e terra. E tá dando super certo. Então, assim, nossas plantas é que falam com a gente qual substrato que é bom. Não é valor, não é nada, não. Tá? Então, aí, faz seu substrato. Se a planta ficou bonita, feliz e bem, é aquele substrato que é o certo. Tá bom? Eu falo que a natureza se comunica com nós, seres humanos, tá? Muitas pessoas não entendem isso, mas eu acredito muito, tá? A natureza, em geral, comunica com a gente. As pessoas que não percebem, tá, gente? Então, espero ter ajudado aí. Quem perguntou, vou mandar até os vídeos. Elas falaram, grava lá e manda pra mim. Então, pessoal, espero ter ajudado aí, tá? Um abração. E qualquer dúvida, pode continuar perguntando. Aí, agora, eu vou ter um tempinho a mais pra estar fazendo uns vídeos aqui no YouTube com vocês. Eu venho aqui e faço o videozinho maior pra vocês. Porque lá no Instagram é muito rápido, né, gente? Eu tô fazendo aqueles vídeos de 15 segundos. É, bem rapidinho passa, né? Não tem nem jeito de falar direito. Então, aqui, eu vou estar aqui pra tirar dúvida. Toda vez que você estiver, tá bom? A próxima dúvida, a próxima dúvida, não. O próximo vídeo meu, pessoal, vou até gravar agora. Vai ser de um quadro de suculenta que eu fiz, que está muito lindo, se desenvolvendo muito bem. Então, até o próximo vídeo. Quem não é inscrito, tá, pessoal? Se inscreve no meu canal para ajudar a Joana a crescer, incentivar ela, assim, dar mais ânimo, né, pra estar gravando. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E gratidão eterna àqueles que já são inscritos, tá, pessoal? Meu muito obrigado aí pelo carinho. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.